Olha, golpe pra dar e vender. Um homem alugava carros de locadoras, trocava em outros veículos e ainda pagava o restante da gambira com pix falso. O resultado, quem vai contar pra gente? Fred Silveira, na tela pra você. Pois é, um homem de 40 anos, esse homem foi preso depois de alugar um carro por mais de 30 dias, negociar esse carro em um outro veículo, esconder o veículo e tentar também passar pra frente. O detalhe é que esse homem, inclusive, chegou a falsificar esses documentos. O tenente tá aqui ao meu lado pra conversar com a gente. Tenente, agia na cara de pau, inclusive pegando o carro de locador e tentando passar pra frente. Boa noite. Boa noite, exatamente. Ele locava o carro, falsificava o documento, colocava o documento no nome dele e ia praticar, vender, tentar negociar esses veículos. Agora, tenente, chama atenção porque esse rapaz foi preso, já tem outras várias passagens. Exatamente, ele já responde várias passagens pela polícia. Agora, tenente, tem um carro, inclusive, desaparecido, que é o outro carro também da locadora. Exatamente, ele locou dois carros. Um tá desaparecido, ele desativou o rastreador do veículo e esse a gente conseguiu localizar. Agora, tenente, ele falsificou o documento e deu esse carro da locadora como entrada em outro carro. Os dois veículos, só pra você entender. Esse primeiro carro aí foi o carro que ele locou, já tava há mais de 30 dias, pegou o carro novo, o carro tá todo amassado. Esse carro, ele deu de entrada no carro de lá, na caminhonete, nesse rolo todo, né, tenente? Foi, exatamente. A vítima nos acionou, acionou através de 190, informando a situação, que o indivíduo tinha tentado dar um golpe nele e que o veículo dele estava desaparecido, que é a caminhonete, né? A gente deslocou o local, fomos recebidos pela vítima, onde ela informou o seguinte, que esse indivíduo tinha trocado esse carro, ele simulou que esse carro era dele, não era dele, né, ele falsificou o documento, trocou esse carro na caminhonete e ainda voltou o valor de 65 mil reais, só que num PIX falso. Ele não chegou a fazer esse PIX, ele simulou que fez o PIX, mandou o comprovante pra vítima. E a polícia achou ele com um monte de cheque, que ele disse que foi num negócio de um gado aí, que ninguém sabe nem de onde é. É muita conversa, é muita conversa fiada, na verdade, né? É muito cheque, fala muita coisa, tenta enrolar o tempo todo. Bandido. Exatamente. Eu vou conversar aqui com as vítimas, sem identificar, vou começar com o cara da locadora. Ele chegou lá e alugou com vocês dois carros, já tinha tempo que ele estava com esse carro. Isso, dois carros. Ia fazer um mês agora, na verdade. Quando ele pegou esse carro aqui, estava só com 80 quilômetros. Isso, 82 quilômetros quando ele pegou esse carro. Pegou novo, foi a primeira pessoa a pegar esse veículo. O primeiro cliente levou o carro e não devolveu. Isso, é isso mesmo. Como é que você ficou sabendo que ele deu teu carro no outro carro? Hoje. Só hoje. Só hoje.